E aí, Vearada! Olha, esse episódio que você vai ouvir agora é um Fase Secreta, aquele podcast exclusivo de apoiadores. Porém, tem tanta coisa importante dita ali, tantas novidades para o ano de 2022, que resolvemos soltar aqui no feed também para vocês ficarem cientes aí do que está rolando. Então, ouça agora. Eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo o que a gente vai falar aqui para o ano de 2022. Fase Secreta Podcast E aí, véios e véias! Aqui é Edita Saca, o véio, e você está ouvindo Fase Secreta, podcast exclusivo dos apoiadores da revista Jogo Véio. Hoje, minha gente, é um episódio especial. Hoje, eu estou me sentindo aquele padawan que está diante do Mestre Jedi, porque eu estou gravando com o cara que me ensinou o que é um podcast. E, claro, com o Dr. Eduzinho. Fala, Eduzinho! Seja bem-vindo aí! Fala aí, Vearada! Feliz ano novo para todo mundo! Vamos começar quente esse ano, hein! Falando bem ou mal da Nintendo? Preciso nem responder, né? Vixe! E Dr. Caio Hansen? Fala, Cainho! Seja bem-vindo à Fase Secreta! E aí, galera! Estou aqui só de folguinha aqui hoje, só curtindo. Estou esperando o cara que ensina o Jovem Nerd entrar aí, cara. O cara te ensinou a fazer podcast, ele veio hoje gravar com a gente? Não, você é meu mestre, cara. Você, se não fosse você, Dr. Caio Hansen, eu ainda estaria como um leigo, um ignorante na arte do podcast, cara. Então, estou muito orgulhoso. Você teria dormido mais noites, teria dormido melhor as noites. Eu sei, desculpa, cara. É, mas como é que você fala? Podcast é uma cachaça, cara. Eu já estou bêbado. É cachaça. É cachaça mesmo. É cachaça mesmo. Minha gente, eu trouxe esses caras aqui hoje porque esse episódio é muito especial. A gente quer falar sobre várias novidades que estão rolando dentro do Jogo Véio, né? Novidade em revista, novidade de podcast, novidade de vídeo. Tem novidade de tudo, gente. Tem até sorteio. Já falo de sorteio aqui hoje. O negócio está intenso. E eu queria começar a falar por que os ouvintes estão ouvindo esse episódio no feed normal, se ele é um fase secreta, que ele é exclusivo, né? Pra quem não sabe, o Jogo Véio tem uma campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra Jogo Véio. Que tem várias recompensas. A gente fala todo episódio do podcast, né? Tem revista, recebe a revista em casa. Tem revista exclusiva e inclusive a gente vai falar de um projeto novo aqui nesse episódio, mas eu vou deixar pro final. Tem o podcast exclusivo que é semanal, que é esse aqui que você está ouvindo, o Fase Secreta. Eu e Edu, toda semana a gente está discutindo várias maluquices. Edu, o que a gente já discutiu no Fase Secreta assim que você lembra? De mais doideira. Ah, a primeira coisa que me vem na cabeça é a Nintendo. Falar mal da Nintendo, falar um pouquinho bem da Nintendo e depois falar muito mais mal da Nintendo. Edu, a gente já apostou... Ô, Caio, você sabe disso? A gente já apostou pizza durante a gravação do episódio. Eu lembro disso aí na live também, isso rendeu. Lembro de uma... Foi numa live, não foi que a gente estava conversando também e repetiu sobre a pizza? Eu lembro dessa história da pizza e eu estava envolvido. Exato, cara, exato. Ó, a gente já apostou pizza no podcast. Uma vez, eu e o Edu, a gente fez um top 10 de jogos do Nintendo 64 de boassa, assim, vamos falar os melhores e tal. A gente já discutiu jogo de Nintendo Switch, jogo de Xbox Series X, jogo de Play 5. O Fase Secreta, minha gente, é onde a Porteira do Inferno está solta. Cara, em falar em Porteira do Inferno, teve aquele episódio sinistro sobre a manipulação de preços de jogos antigos também, que foi muito bacana de gravar. É verdade. Eu fiquei tenso aquele dia, porque era um conteúdo super denso, né? A gente estava falando sobre um assunto sério, sem zoeira e tudo mais, mas ficou um conteúdo bem legal, cara. Então, esse podcast, minha gente, ele é semanal. O apoiador recebe lá nos nossos grupos exclusivos, né? E por e-mail, toda semana tem um episódio exclusivo do Fase Secreta. E para esse ano, a gente está criando um formato novo, diferente, um negócio que sempre teve na minha cabeça, assim. E eu falei, cara, vou executar, que é o papo secreto. O que é o papo secreto? Eu procurei pessoas que estão ligadas à indústria dos videogames aqui do Brasil, de alguma forma, né? Principalmente revista, porque eu sou um velho revisteiro, e chamei essa galera para bater um papo, para falar de bastidor, para contar história, né? O que rolou na década de 90, na década de 2000? Como que era? Se era diferente? O que fazia? O que dava certo? Por que não dava? Então, todo mês, o primeiro episódio do Fase Secreta vai ser um episódio papo secreto. E o primeiro já está gravado, Caio e Edu já sabem quem foi o convidado. O episódio ficou com quase duas horas de duração, o que é uma exceção, né? Normalmente, o Fase Secreta tem meia hora, 35 minutos, se passa disso, o Edu, que é o editor, fica bravo. Mas esse ficou com duas horas, gente. É um papo incrível, e em breve a gente vai anunciar quem foi o convidado. Essa é uma das novidades de hoje. Por isso, inclusive, eu trouxe o Caio e o Edu aqui para falar do que vai ter de novo no podcast, no canal do Jogo Velho. O negócio está intenso, gente. Vocês estão animados? Eu estou. Inclusive, o Shigeru Miyamoto falou que adorou gravar esse episódio com você, cara. Ele mandou uma mensagem em japonês, eu traduzi no Google Translate aqui e ele gostou, cara. Ele achou que foi bom. Cara, se eu tivesse gravado com o Shigeru Miyamoto, eu não estaria mais aqui presente. Já tinha outra pessoa aqui no meu lugar de host, porque eu já tinha morrido. Pode crer. Não, gente, essas novidades são o foco desse episódio, né? Todo fim de ano, isso é um negócio legal que a gente faz para os apoiadores, todo fim de ano, o Jogo Velho faz um sorteio exclusivo para a galera que apoia, né? É a nossa forma que a gente achou de recompensar, nem que seja um pouquinho, todo o esforço que o pessoal faz para manter o nosso projeto vivo. Para produzir revista, podcast, tudo isso tem um custo. E esse custo vem do Apoia-se, da galera que financia a gente. Nos últimos anos, a gente sorteou console mini. Então, em 2019, a gente sorteou um Mega Drive mini. Em 2020, o sorteio foi de um Neo Geo mini e em 2021 não teve sorteio em dezembro porque foi um ano muito maluco, cara. Muito maluco mesmo. Tentei de todas as formas, não consegui fazer o sorteio, mas o sorteio vai rolar agora em janeiro de 2022. E vocês sabem que eu vou sortear, pessoal? Um grande abraço do Edita Saka. Um grande abraço. Não, não pode. Um jantar. Um jantar em São Paulo com passagem paga. Qualquer lugar do Brasil. Inclusive, inclusive Norte e Nordeste. Pode escrever aí, gente. Vai ser isso aí. O jogo velho virou. Tá muito rico, então, né? Mas não é isso, infelizmente. Ainda, mas pode ser um dia. Gostei da sugestão. Vou anotar aqui. Mas vamos sortear, Cainho, dois Game & Watch exclusivos de 35 anos do Mario. E não é nem um, são dois. Cara, eu vejo essas coisinhas quando eu fico pensando como eu queria ter um negocinho desse aqui em casa, cara. O brasileiro não tem muita sorte, né, cara? É difícil chegar, é sempre mais caro, mas se você quiser ganhar um aí, tem a chance, hein, gente? É engraçado você falar sobre isso porque hoje cedo eu fui olhar o rastreio, né? Eles já estão chegando aqui pra mim. Eu fui olhar o rastreio naquela ansiedade de quem está esperando uma encomenda. E veio, Caio. Veio aquela. Sabe aquela? A maldosa, a maliciosa. Veio rasgando. Aquela, aquela, quentinha, gostosa. Eu abri o rastreiozinho e veio só a mensagem. Boleto disponível para pagamento. Eu falei, hum, azedoso. Já foi de manhã. Valorize, valorize. Valorize sorteio, ouvinte, por favor, valorize. O Mario entrou pelo cano. Exato, gente. Esse Mario, ele está vindo roncando, cara. Eu fui abrir assim, falei, hum, doeu. Mas enfim, já está chegando pra mim. Assim que chegar, eu já falei para os apoiadores que eu vou botar foto no grupo pra galera ver, ó, já está comigo, está valendo. A data do sorteio ainda não está definida, eu vou esperar o negócio chegar, né, claro, para não sortear sem. Vai que dá uma ziquezeira e o negócio não chega, né? Vou anunciar direitinho, a gente vai fazer o sorteio. São dois Game Watch exclusivos do Mario 35 anos. E como que vai funcionar esse sorteio? Lá no nosso apoia-se, se você entrar aí, ó, apoia.se barra jogo velho, pode entrar aí que eu espero você. Tem vários tiers, né, de apoio. Você pode apoiar desde, sei lá, cinco, acho que mínimo é seis reais. E você já tem direito a ouvir o podcast, não recebe a revista, mas já ouve o nosso podcast. Pode entrar nos grupos exclusivos, já pelo menos já pega um monte de spoiler legal lá do que a gente está fazendo. Os outros tiers, você recebe revista, tem um que recebe revista exclusiva, que não é vendida na loja do véio. E esse tier vai ser sorteado um dos Game Watch vai só para ele, né, que é um grupo menor, então a galera tem mais chance de ganhar. E o segundo Game Watch, aí não, vai incluir todos os apoiadores de todas as faixas. Então, ó, oportunidade legal aí. Entra lá, apoia.se barra jogo véio, apoia a gente, vai que você ainda entra, já entra sendo um felizardo, assim, um ganhador, hein? Imagina, uma edição exclusiva. Já falei para o Ed que a Karina é apoiadora, né, minha esposa. Já falei para o Ed que se ela ganhar, não vou dar para sortear de novo, não, vai ficar para mim aqui. A gente vai ter que fazer uma forma de que o sorteio seja anti-marmelada, né, porque senão, pô, a mulher do cara que trabalha no projeto ganhou marmelada, isso aí. Vai ter que ser um esquema legítimo, assim, honesto e tudo mais. A segunda mudança, gente, já que a gente está falando de fase secreta, é que a nossa campanha, ela sempre foi muito focada, ah, não, é o apoia-se do jogo véio, mas esse nome não era muito funcional. Inclusive, foi você que criou o nome fase secreta, não foi, Caio? Foi, foi, cara. Ele nasceu porque quando eu fui criar a leitura de feedbacks do episódio, eu pensei em fase bônus, que é aquela fase que você desbloqueia dentro do próprio fase, né? E aí, quando a gente foi criar lá, pensou num podcast novo, pra ser exclusivo, tudo que é secreto é exclusivo pra quem desbloqueia aquilo, né? Ah, eu peguei ali, a mesma ideia, é só eu ter a fase secreta, que os melhores jogos tem suas fases secretas, né? Não tem jeito. Então, e aí o fase secreta, ele foi crescendo, né? A gente começou gravando os episódios, eu, você, o Ítalo e a Sora, às vezes só eu e você, a gente tinha um revezamento lá dentro da equipe, né? Uhum. E lá pelo episódio 20 e pouquinho, a gente mudou o formato, passou a ser semanal, e eu passei a gravar com o Edu. A gente começou a gravar o Fase Secreta News, falar de notícia, tudo mais, e toda essa maluquice que a gente comentou. Só que eu acho que o Fase Secreta é um nome muito bom pra ficar restrito só a um podcast. De nada, de nada. Então, a partir de agora, não, cara, parabéns. editor, se puder, se você não estiver muito cansado, bota um aplauso pro Caio, por favor. A gente decidiu aproveitar esse nome, então agora o nosso clube de apoiadores, oficialmente, ele se chama Clube Fase Secreta. Inclusive, se você acessar aí no seu navegador, você não quer ir lá no Apoia-se, acessa fazesecreta.com.br. Você já vai cair numa página que vai te explicar todas as vantagens, de uma forma bem mais fácil, assim. Nada de valor, você vê as vantagens, os benefícios, e você gostou? clica lá em Apoiar, você vai cair na página do Apoia-se, aí lá tem os valores, aí você já se ajeita com a parte financeira. Mas vai lá, fazesecreta.com.br. E essa não é a única mudança, já que a gente está falando de Fase Secreta, né? Se você já ouviu aí no começo, esse podcast agora tem uma vinhetinha diferente, o negócio está bonito, está tecnológico. Esta vinhetinha, selo de qualidade, de quem? Caio Hansen. Fala aí, Caindo, a vinhetinha nova que você bolou pra gente. Ah, isso foi a encomenda que eu recebi aí de um estúdio publicitário incrível, vendo o meu talento de editor de áudio. Brincadeira. Não, cara, a gente estava conversando, já tem uma vontade desde a época que eu fazia o Fase Secreta lá no passado de ter uma vinheta exclusiva, só que até pra diferenciar, mas faltava tempo, né, Andy? A correria não é fácil. E aí quando você comentou comigo, poxa, agora que a Fase Secreta está crescendo, eu falei, Andy, já tenho uma ideia. Aí conversei com você mais ou menos a ideia, você também veio fazer um brainstorm, você mandou umas ideias, e eu montei aquele esquema lá seguindo os padrões das aberturas do TV de tubo, do jogo velho e tudo mais. E eu acho legal, né? Eu acho legal porque essa parte criativa de produzir sempre é mais legal, então fiquei muito feliz de fazer e espero que o pessoal goste aí da vinhetinha do Fase Secreta. Então toca aí mais uma vez, minha gente. Fase Secreta Podcast O podcast e o canal também tem novidade para 2022. Quem quer começar aí? Quem quer falar primeiro? Deixa o Caio falar. Ele é mais articulado, mais bem apessoado. Mais bem apessoado. Deixa ele falar. E eu imagino... O Caio tá bonito agora, o Caio agora tá de piercingzinho, cara. Eu tô com aquela crise da meia-idade, tô preocupado com os cabelos brancos, vou pintar, tô escolhendo a cor aqui. Caio, você é o mais novo daqui de nós três, você tá ligado, né? Eu sei, mas eu já tô preocupado, se vocês não estão preocupados, o problema é de vocês, cara. Eu tô muito... O Edu já tá com a cabeça branca, cara, o Edu já tá parecendo tão vovô, velho. Eu tô cogitando até o Acaju do Silvio Santos que dizem que traz uma jovialidade, então vamos ver como é que vai ser aí. Duvido, eu pago a tinta. Ai, ai. Gente, podcast em 2022 vem com tudo, né, cara? A gente vai... É... Seguir mais ou menos o que a gente já faz no podcast, que é trazer as temáticas que vocês já gostam, as séries que vocês já gostam. É... O TV de tubo e o jogo velho vão vir finalmente... Ei, gente, acabou com uma marca importantíssima que a gente nunca tinha abordado nenhum tema da introdução do TV de tubo. A gente fez Power Rangers pra fechar 2021. Isso aí é uma marca, porque agora a gente tá livre pra falar de Cavaleiro Zodíaco, Thundercat... Que doideira! Nunca tínhamos feito... Minha mente explodiu. Nunca tinha feito... A introdução do TV de tubo tem vários trechinhos do Thundercat e Star Wars, a gente nunca tinha feito nenhuma série daquela na introdução. Fizemos o Power Rangers, agora tá livre pra falar de muita coisa legal. E o jogo velho também, ele tá vindo com tudo aí, a gente tem vontade de falar de algumas coisas muito interessantes que as pessoas pedem. Vou dar spoiler, tá, Ed? É pra dar spoiler. Vou dar spoiler de ideias, a gente não tem nada concreto, a gente não cobrem depois, tá? Mas o pessoal pede muito pra falar de consoles, Ed, de falar de hardware. A gente já abordou isso algumas vezes até agora, falamos de fiascos, né? Falamos de hardware, mas episódios dedicados ao console favorito da galera. Que tal um episódio todo sobre o Super Nintendo? Eu adoraria fazer esse episódio. Que tal um episódio inteiro sobre o MSX? Eu acho que a gente poderia manter a audiência boa, né, Ed? Pra quê? Pra quê a gente vai fazer isso e derrubar a gente lá no Spotify? Eu acho perigoso. Faz um fase secreta. O apoiador vai adorar que eu sei. O Edu vai amar fazer. Vamos, Edu. Opa, vamos lá. Mas é isso, gente. E a gente vai ter muito mais interação do Eduzeira aqui. Eduzeira, eu tô planejando tanta coisa. A gente promete isso há tanto tempo, mas o Eduzeira, o Edu vai falar disso já já, tem sido um grande parceiro de produção de conteúdo. Eu não sei, Ed, se ele tá gostando de trabalhar comigo, mas eu tô gostando de trabalhar com ele. O Edu tem sido um cara muito incrível, tem feito coisas legais no canal. E essa química maneira que tá rolando, eu quero trazer pro podcast. Eu sei que o Edu é um cara ocupado. O Edu é o único pai de nós três aqui. A gente sabe que ser pai é uma profissão a mais, né, gente? É verdade. Toma tempo pra caramba. É cansativo, mas eu vou trazer mais o Eduzeira pro podcast também. A gente vai fazer... Ah, eu não sei, não quero entregar muita coisa, não. Ed, você quer entregar mais alguma coisa? O Eduzinho, já que ele tá falando que você vai participar, eu acho justo que você tenha direito a escolher algumas pautas. Fala pra ele o que você quer gravar pra ele, né? Não vai te botar pra gravar pro Andreira, né, cara? Você quer gravar um... Um mês de Zelda que ele vai querer fazer, eu tenho certeza. Tem que falar pro Caio, não. Tem que falar pra você que fica gongando o... Mas não sou eu, não. Não, é o podcast. Briga, 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 briga. Crash de Ocarina of Time você fica segurando. A revista de Ocarina of Time você fica segurando. Não, não vai, não. Negativo. Minha gente, ao vivaço, o jogo véio, ele funciona no formato de tripé. A revista, o podcast e o canal são geridos de forma conjunta, né, mas por nós três e cada um cuida do seu setor. Então, quem decide as pautas dos podcasts não sou eu, não o senhor. É doutor Caio Hansen. No máximo eu peço assim, pô, Caio, tem como encaixar essa pauta aqui que faz parte da revista pra ajudar a divulgar, mas o resto dos episódios quem decide é o Caio, amigão. Eu não. Não, tem tema que é importante segurar porque a gente tem que fazer todo aquele cross-media que a gente gosta de fazer. Cross-media. sair a revistinha, tem um podcastzinho rolando, vai ter também lá, a gente vai manter isso esse ano, tá, gente? Vai rolar, sempre tiver uma capinha de revista bacana, vai rolar também um episódiozinho dedicado, vocês gostam que eu sei. E aí vai ter vídeo, eu posso adiantar, Edu? Vai rolar coisa no canal também. Vamos fazer esse trabalho mais bacana, né, gente? Vamos integrar melhor essas mídias do jogo véio aqui. A gente tá trabalhando tão em conjunto aqui, então, assim, vai ser legal, vocês vão gostar pra caramba do... O podcast em si, gente, não vai ter nenhuma grande mudança. Ele já tá bem estruturado como tá. Acho que a principal coisa é mais convidado, se vocês gostam, em TV de tubo principalmente, se vocês gostam, que a gente traz uma galera aí. O episódio de Power Rangers, eu e dei lá com a galera do Mega Power, foi sucesso. E os caras são o Backstreet Boys, o Hanson do Tokusatsu, cara. A galera ama ele. Mas o Hanson é algo bom ou algo ruim? Porque eu adoro o Hanson. É porque era pop, era pop, é bem famoso, bem popular na época, assim. Eu queria pegar alguém de hoje, mas eu sou velho, né, Ed? Eu não sei o que tá pop hoje em dia. The Weeknd? Então é a... Como é o nome? É a Billie Eilish. Billie Eilish. É a Billie Eilish do... do... do Tokusatsu. Os caras são bem bombados e deu muito certo e foi muito divertido. Eles são muito legais. Então vai rolar muita coisa legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do podcast Jogo Velho 2022, tá? É o que eu posso adiantar isso, gente. De resto, se eu falar e não cumprir, vocês vão me crucificar. Então eu não quero isso não. que eu posso adiantar isso. Pois que te crucifiquem, eu vou mandar a real. Ele já montou a planilha de episódios do ano inteiro. Mas essa mania eu tenho, o Ed sabe. Maioria cai... É porque eu sou ansioso, gente. Eu já monto sabendo que a maioria vai cair, vai mudar. Mas sabe por que eu faço isso, Ed? Porque sempre tem aquela semana lá em julho, por exemplo, que não... E aí, vamos fazer o quê? Não tem revista nem nada? Eu vou lá e resgato. Já tá ali, entendeu? Alguma coisa. Se vier uma doação assim de uns 10 mil reais, eu solto a lista. Tô nem aí. Ah, eu também. Você me libera os doisinhos, pelo menos eu concordo, né? É, é. Dá pra comprar um Xboxzinho novo pra cada um, não pilha? Olha, mas eu te falar, liberar a lista é um problema, porque você... Cara, quando eu solto, quando eu faço live, ou quando eu boto lá na rede social alguma coisa, o pessoal cobra. Se não acontece, o pessoal cobra. Enche minha caixa de inbox. Você falou em 2019, que até nem lembro de que eu falei isso. Que ia ter episódio tal. Pode crer. Eu falo, gente, desculpa. Não rolou, acontece. Então, cuidado aí que você faz, hein? É perigoso. Eduzinho Paiva. Dudu, mestre das edições. O que tem de bom aí que você tá preparando pro canal em 2022? Ah, então, pessoal. Como o Eiji acabou de anunciar aqui que é um tripé, a gente vai ter revista, podcast e vídeo de Ocadena of Time esse ano. Opa, pera aí. Não, não. Não, senhor. Negado. Já era. Falou no ar. Falou no ar, vai ter que lançar. Vamos ver. Gente. Não, não. Tô brincando. Tô brincando. É, acho que é isso que o Caio falou. Crossmedia. A gente vai tentar mais um pouco trazer os mesmos conteúdos de formas diferentes nas três, nos tripé, no tripé que o Caio falou, que o Eiji falou, né? Então, podcast, vídeo, revista, a gente vai tentar se falar um pouco mais, um complementar o outro, isso é muito importante, né? Às vezes na revista falta alguma informação, até por conta de espaço, mesmo que a gente pode estar trazendo em um vídeo de curiosidades, no podcast, pode se aprofundar mais em uma faceta ali do jogo que foi falado e que não deu para se aprofundar. Então, a gente vai tentar trazer mais isso e, paralelamente, continuar com as nossas análises, com os nossos vídeos e também continuar com essa parceria aí com o Caio que foi muito legal, gostei muito de gravar, foi bacana demais os jogos que ele trouxe, eu gostei bastante. Então, a gente vai tentar trazer mais isso para o canal. Mas fala mais aí dessa parceria, porque eu estou sentindo que não é que a parcela inteira que houve o podcast do Jogo Velho foi lá conferir, estou achando que está faltando gente. Pelos números, eu percebo isso, gente. Pessoal que não está ligado, a gente fez uma temporada de oito episódios, eu e a Eduzeira, é uma série que a gente criou junto lá, chamado Eu Amo Jogos de Plataforma. Por quê? Porque eu e a Edu, a gente ama mesmo, a gente fica trocando ideia lá no Discord do Jogo Velho da equipe. Ah, já viu isso aqui, Edu? Esse índia aqui, esse jogo japonês que ninguém conhecia, que eu descobri aqui, não sei o quê. A gente se amarra muito nessa pegada de joguinho de plataforma. E aí, a gente sempre trocava ideia, eu falei, cara, eu tenho vontade de fazer essa série, presentei para ele, ele trouxe o molho dele lá, acrescentou uma coisa ou outra. Ele trouxe o quê? O molho dele? Molho, molho, molho. Depois eu sou o cara da metáfora. Eu estou pegando essa mania com você, trouxe a bagagem dele. E a gente criou junto que começou com uma proposta e ela foi evoluindo no meio. O primeiro episódio foi de Rista, né, Edu? Não tinha como não ser. Faltava Rista no canal, já tinha falado pra caramba no podcast. Falta uma capa de revista, né? Mas vamos ver, quem sabe um dia. E aí, acabou que a gente foi produzindo um conteúdo muito interessante de trazer coisas que a gente conhecia e nem todo mundo conhecia. Então, rolou muito jogo que não saiu no Ocidente. Jogo bacana de plataforma. Teve muito jogo, muito não, trouxemos alguns jogos indie que o pessoal não tinha acesso e valia, não conhecia, valia a pena conhecer jogos atuais do cara de véio. Trouxemos jogos de plataforma que variavam, tinham subestilos ali envolvidos. Tem jogo de plataforma de ação, plataforma com elemento de RPG, tinha plataforma com elemento de Beremã, porque a gente até entrou no debate se era realmente uma plataforma. Fizemos muita coisa legal, cara. Tem super-herói, tem Tokusatsu. Em oito episódios, Edu, a gente conseguiu fazer uma série completa pra caramba, você percebeu isso? Foi, cara. A gente trouxe vários estilos diferentes dentro de jogos de plataforma, né? Foi uma coisa que a gente sempre conversou ali no início da ideia do quadro, né? De trazer estilos diferentes dentro do mesmo gênero. Acho que a gente conseguiu isso, mas foi o que o Ed falou, cara. A gente precisa de mais feedback da galera, a gente precisa de mais visualizações no YouTube, mais likes, porque é assim que infelizmente a gente cresce, né? Lá no YouTube é através de visualização e like. Então a gente sempre pede pra galera, pô, não viu o vídeo? Dá uma curtida lá, compartilha com alguém, vamos agitar as coisas pra ver se a gente consegue dar uma guinada lá na plataforma. A gente quer fazer esse ano mais também, né? A gente quer fazer mais esse ano e tem que ter esse feedback pra gente fazer, porque a gente vai expandir, né, Edu? Não ficar só em plataforma, talvez não ficar no mesmo formato, pra gente entender o que a dupla funciona. Então, gente, o céu é o limite. Sabe qual que é o lance, pessoal? Eu sinto que a galera tá conhecendo o jogo véio cada um de um lugar. Tem gente que conheceu o jogo véio pelo canal, tem gente que conhece pelo podcast, e talvez esse cara não saiba que a gente tem tudo isso ao mesmo tempo. É verdade. Então, às vezes, o cara conhece o podcast, ele ouve, acha interessante, mas por um acaso do destino, ele não ouve o jabá, ele pulou, ou foi justamente um episódio que ele falou, ah, esse depois eu ouço, foi um episódio que a gente foi mais enfático nessa parte, né? no YouTube, com podcast, com revista, com texto no site. Tem a newsletter do Moisés toda sexta-feira com um monte de dica de filme, velho. É legal demais essa newsletter, caramba. O Moisés resgata umas coisas assim que eu fico, caramba, cara, a newsletter do Moisés é o que faz eu perceber o quanto eu tô ficando velho. Então, é isso. Vai lá, se você ouve o podcast, confere o vídeo. Inclusive, esse ponto que o Caio e o Edu tocaram, ele é crucial para as novidades do jogo véio em 2022. Por quê? O Edu falou que às vezes você tá fazendo um podcast e não dá para se aprofundar muito num tema. E isso a gente sentia muito, né, Caio? Às vezes a gente quer falar do desenvolvimento, mas a história é tão complexa que se a gente ficar só nisso, dar um podcast de cinco horas de desenvolvimento... É que o podcast é um papo, né, Ed? Não tem roteiro. Então tem que dar espaço para todo mundo falar. É muito do acaso que surge na hora, fica de fora uma coisa ou outra. Um vídeo pode ser mais completo, né? Pode ser mais pensado. Exato. E também é muito aspecto para abordar às vezes, né? O próprio episódio do Dragon Quest, a gente ficou muito focado na história do Yuji Hori, mas faltou falar de repente alguma coisa do jogo, uma curiosidade. Sempre que a gente aperta o stop, pimba, lembra assim, ai, faltou aquilo, não sei o quê. Direto. O pessoal me lembrou, Ed, que eu não falei do funk da flautinha do Power Ranger Verde, cara. Lembra do funk no Rio de Janeiro? Lembro, pô, lembro. Não falamos, cara, mas não dá para lembrar tudo, pô. Mas isso é um sinal bom, cara, quer dizer que o papo foi tão bom que você não lembrou disso, porque isso aí é um vídeo. Vamos fazer um vídeo só do funk, Edu. Do vídeo, só o funk do funk. Para tomar aquele strike gostoso, né? 20 horas de funk do Power Ranger, vai ter lá o vídeo. Melhor que a montagem do minigame não existe. Que também é muito boa. O Ed falou um negócio muito importante aí de que o pessoal vem de vários pontos e não sabe que a gente tem... Às vezes não sabe que tem um vídeo. O pessoal não deve saber que o Ed tem um OnlyFans onde ele posta a foto do pé dele. Você pode assinar e você vai poder ter acesso do pé que é do pé do Ed, né? De apoiador, né? Apoia.se barra pé do Ed. É. Quem tiver um fetiche no pé do Ed aí, assine aí o apoia-se que o Ed vai mandar. Você tá ligado que eu fui dispensado do exército por causa do meu pé, né? Aí, ó. Imagina esse pé, gente. Não, não. Imagina, imagina. Ele já operou as duas unhas ano passado. Você lembra que ele ficou de volta no podcast? Não foi ano passado, não, cara. Tem mais tempo. Olha, é isso que eu falo como a gente tá envelhecendo. Foi em 2019. Já vai fazer três anos. Se dobrar o número de apoiadora, nos próximos 15 dias o Ed vai mandar o pé que não perde ele. Se dobrar o número de apoiadora, eu mando até mais se quiser. Não, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Cuidado. Não tira meu foco. Porque eu quero... Eu perdi um gancho por sua causa, tá? Você tá ferrando a vida do host. Como o Caio... É, mas esse é meu trabalho. Como o Caio e o Edu disseram... Me vingar. A gente vai fazer um cross-media muito bom esse ano. Porque, às vezes, a gente tem uma lacuna a preencher algum tema que faltou abordar e aí vem a novidade. A revista Jogo Velho número 13, que já tá... Na altura que esse episódio for publicado, ela já tá na gráfica, provavelmente, ou então tá quase indo, tá no caminho. Ela vai ter conteúdos exclusivos dentro da própria revista. Então, você vai estar lendo a matéria e aí você vai chegar, por exemplo, na parte que fala do autor, que é uma coisa que eu adoro fazer, né? Falar do criador do jogo. No Shiger Sato Itoi. Só que se eu for falar só da história desse cara, vai ter que fazer uma segunda revista. Eu vou ter que fazer um brinde, mandar junto uma segunda Jogo Velho só com a história dele. Porque a história desse cara é incrível. Esse cara é um monstro. Então, o que eu pensei? Em vez de fazer dentro da revista, ela vai virar um podcast exclusivo. Um episódio do Fase Secreta contando toda a história do Shiger Sato Itoi. E isso vai estar dentro da revista, o quê? Na forma de um QR Code. Então, você pegou a revista, tá lendo lá a matéria, chegou na parte do Shiger Sato Itoi, vai lá, escaneia o QR Code e ouve um podcast todo sobre a vida dele. Conforme você vai lendo a matéria, eu vou falando de várias curiosidades do desenvolvimento de FBound, da franquia e tudo mais. Só que cinco curiosidades muito bacanas, ideia do Caio, inclusive, eu separei pra um vídeo. Porque eu falei, ah não, essas curiosidades aqui são muito visuais. Então, já que tem coisa pra mostrar, imagem, trecho de música e tudo mais, eu falei, vou separar essa parte e o Edu vai fazer um vídeo que vai estar disponível lá no canal. Mas não é que ele vai estar disponível que todo mundo vai enxergar, assim como o podcast. Ele vai estar disponível só pra quem acessar pelo QR Code. Então, a partir do momento que você adquire a revista, seja como apoiador ou você comprando lá na loja do véio, além de uma revista, você já tá levando mais conteúdo, podcast e vídeo. Essa é uma parte da integração que a gente quer fazer pra 2022. Só que uma das novidades é uma forma de recompensar quem apoia a gente. Inclusive, olha que chocante, Caio e Edu, a gente tem apoiador que já tá completando quase quatro anos ininterruptos de apoio ao Jogo Véio. Imagina que esse cara tá com a gente desde o comecinho lá, quando a gente não tinha revista impressa, não tinha nada, tava começando podcast, começando canal, o cara foi lá e acreditou na gente, foi lá e apoiou o projeto e tá com a gente até hoje. Então, uma forma de recompensar essa galera é que a gente vai lançar a próxima edição da Jogo Véio com um mês de antecedência pra quem apoia. Então, a revista sai em meados de fevereiro, para os apoiadores, a gente vai mandar pra todos os apoiadores que tem direito a receber. Você pode ser um deles, é só ir lá apoia.se barra Jogo Véio ou no fazesecreta.com.br e depois de 30 dias do lançamento, do primeiro envio, aí sim a gente vai abrir a pré-venda lá na loja e quem não é apoiador vai poder comprar a revista. Então, quer dizer, a galera que apoia a gente vai receber esse material muito antes, vai ver antes os vídeos, antes e tudo mais. Pra quem não comprar da revista, o que eu não aconselho, mas por N motivos você pode não adquirir, tanto o podcast da história do Shiger Sato e Toy quanto esse vídeo das curiosidades que o Edu tá editando, eles vão entrar nos feeds normais. Só que o delay vai ser muito maior, provavelmente de 3 meses. Então, se o apoiador vai ver esse vídeo em fevereiro, ele vai entrar no feed do podcast do Jogo Véio lá pra maio. Então, olha a diferença aí. Em maio, os apoiadores já vão estar provavelmente recebendo a edição 14 da revista e eles já sabem qual é o tema. Esse é o nível da campanha do Jogo Véio, pessoal, pra 2022. A gente já contou... Será que vai ter briga? Vai ter spoiler? O cara postando spoiler? Oh, não sei o que lá. E o outro... Não, não li ainda, não. O cara não ouviu ainda. Será que vai ter, tipo, Marvel? Sabe o negócio que é muito doido, cara? É que tem um apoiador que tá na nossa campanha e ele mora, tipo, a dois quarteirões daqui. Então, a revista pro cara chega pra ele praticamente no dia seguinte. Aí eu tenho que mandar a mensagem. Bicho, não posta as paradas que estão dentro ainda não pros apoiadores porque senão os caras vão ficar bravos. Porque tem apoiador da gente que mora na região norte do Brasil e demora um pouco mais, né? Correto, em São Paulo. Eu falo, bicho, segura um pouco a tua ansiedade de postar foto porque não tem jeito, né? O Brasil é um continente, a parte. Mas é isso, gente. Tem muito spoiler rolando. E o principal deles, que eu guardei pro fim... Edu, a gente vai terminar com meia hora, Edu. Graças a Deus. Eu achei que ia ter quase uma hora de duração. Vai terminar um pouquinho mais de meia hora. É que nós vamos lançar aproveitando todo esse embalo de Fase Secreta, Podcast Fase Secreta, a revista Fase Secreta, que vai ser uma publicação exclusiva pra quem é nosso apoiador. Essa revista não vai ser vendida, não vai entrar na loja depois, não tem. É uma tiragem limitada pra quem apoia Jogo Véio. Então, o que vai ser esse conteúdo? Até o ano passado, a gente tinha uma revista chamada Jogo Véio Extra, que era uma publicação temática. Então, a última que saiu, por exemplo, era de Jogos de Terror. Foi editada pela Sora e a gente escolheu vários jogos de terror, 8-bit, 16-bit, e fez matérias sobre eles. Antes disso, teve uma edição temática de Master System. Foi só jogo de Master System e tal, a galera fez uma seleção super bacana, inclusive pegando coisas, umas pérolas perdidas, não foram jogos tão óbvios. Mas isso ficava muito preso naquela coisa de ser muito temática, a gente estava meio que esgotando, não esgotando os temas, mas era difícil manter a peteca lá em cima, sabe? Então, a gente pensou numa coisa diferente. O que é o Fase Secreta enquanto revista? Assim como o podcast, eu e o Edu, a gente está mudando o formato toda semana, numa semana, a gente está falando da... Como é que era, Edu? A crise da bolha da especulação em cima dos retro games, era isso? É, tipo isso. Isso é monografia, isso aí é difícil monografia. É, cara, foi doido, Caio, o bagulho foi doido. Da mesma forma, a revista vai ter esse esquema meio David Bowie, sabe assim, de estar morfando e se transformando a todo momento. Então, a primeira edição da Fase Secreta, lá no passado, a gente apresentou uma ideia de homenagear a revista Super Game. Ela sairia como uma revista jogo velho especial, só que ver a pandemia não rolou, a gente não teve condições de lançar esse projeto. Então, a gente agora reviveu ele e ele vai sair como a edição Fase Secreta número 1. Cara, eu estou homenageando, assim como a gente fez com a Ação Games, homenageando toda a diagramação da Super Game, conteúdo, contando a história da revista, falando sobre as colunas específicas que ela tinha, falando, obviamente, sobre muitos jogos de Master System, Mega Drive. Então, para a galera que lia a revista no passado, eu garanto que vai ser uma experiência bastante nostálgica. Só de você abrir, o Dado fez a ilustração, acho que vocês dois já viram, né? Ih, vi, ficou lindo. Ele refez o sumário e o editorial da Super Game número 1. Então, você abre e eu vou tentar colocar essa página na revista lado a lado, assim, para você comparar o original de 1991 com a versão que o Dado fez, trocando o chefe pelo véio e tudo mais. Mas a nossa ideia é homenagear mais uma revista do passado. A gente já fez isso com a Ação Games e agora quer fazer com a Super Game. Ah, mas toda edição da fase secreta vai ser isso? Não, definitivamente não. A edição seguinte, os apoiadores já sabem o tema, vai ser totalmente diferente. O formato é diferente, os textos são diferentes, a dinâmica é totalmente diferente. Então, a cada edição, o fase secreta vai estar surpreendendo os apoiadores. Podem ser novas homenagens, podem ser listas, pode ser de um tema específico como era o jogo véio extra. O principal é que com isso a gente quebra um pouco aquela confusão do apoiador e a galera até comentava isso. Pô, mas eu recebo a revista jogo véio, jogo véio extra, jogo véio especial. Não, a gente simplificou. Tem a revista jogo véio e a revista fase secreta. Então, agora, tá facinho. Que surra de novidades. Eu tô tontinho, Eide. Tô tontinho aqui. É muita novidade. Cara, eu tive que fazer uma pauta com caneta aqui, mano. Ah, é demais. Não, lembrando que como vai sair esse episódio nos feeds normais, quem já é apoiador já viu a capa da fase secreta número 1, já viu a capa da edição número 3 da jogo véio de Earthbound. Então, assim, quem tá ouvindo esse podcast e ainda não é apoiador, corre lá, apoia. Tem muita novidade legal que a gente solta antes. O Eide acabou de falar que esse ano a gente vai bater mais nessa tecla de que quem é apoiador vai ter mais vantagens, vai ter mais novidades chegando antes nas mãos. Então, vale muito a pena, pessoal. Não é só porque eu sou do projeto, não. Eu sou fã também do projeto. É difícil a gente ver uma campanha, assim, de não apoia-se e outras plataformas como a do jogo véio. Quem muita gente promete não entrega. E aqui a gente entrega tudo o que a gente promete. Isso é muito mérito do Eide como gestor de todo o projeto. Caraca, ele falou bonito, né? Ele guardou. guardou o fundo. Deu uma puxada de saco em você no final do vídeo, né? Essa parte não precisa. Edu, você pode até cortar essa parte se você quiser no final. É brincadeira. Ele puxou o ar e ele estofou o peito para falar. Achei bonito, Edu. Estou como ouvido. Ele tem razão. Ele tem razão. O time é especial, gente. Se não fosse especial eu não estaria aqui completando quase quatro anos já com vocês aqui. É muito bacana. Muito legal. Então é isso, minha gente. Vamos recapitular, então, o que a gente falou aqui hoje de bom para a galera aqui. Bora. É importante. A gente falou da vinheta nova. Trampo lindo do Caio. Eu só não vou pedir de novo. Gente, volta lá no começo e ovo que ficou muito boa. Eu ouvi, Caio, umas 30 vezes essa vinheta que você me mandou de coração. Bom, cara. Fico feliz. Ficou muito bonito. A gente falou do sorteio para os apoiadores que já está chegando. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, apoia.com.tec barro de jogo velho. Vai que você ganha o Game & Watch. E a gente está pensando em fazer outros sorteios durante o ano. Isso eu não vou prometer porque eu não sei como é que vai rolar, né, gente? O mundo está caótico. Falamos sobre a campanha agora. Ela vai se chamar Campanha Fase Secreta. Então, daqui para frente, nas divulgações, em vez de falar apoia.com.tec a gente vai tocar muito no fazesecreta.com.br que é muito mais fácil. A gente vai divulgar dessa forma. Então, vai ser o nosso hotsite lá, bonitão. Moisés está fazendo um negócio bonito, Caio. Interessante o trabalho do Moisés. Esse menino é bom. Falamos sobre a revista número 13 de Earthbound. Capa do Dado Almeida. Linda. E quem é apoiador, isso eu esqueci de falar. Acompanhou todo o processo criativo da capa desde... Olha que doideira. O Dado criou esquete 3D. Eu falei para ele eu preciso da rua e dos personagens. Ele desenhou, Caio, a rua inteira em 3D para poder mexer. Eu acompanhei. E falou assim, Eide, que ângulo você quer que eu ponha a rua para você botar os personagens? Eu falei, mano, esse cara, ele também está... Eu fiquei pasmo com o... Assim, porque aquele lance, né? Ele não precisa só ilustrar bem. O cara é técnico na entrega do projeto. Eu fiquei pasmo, cara. E aqui vale um adendo. Dado, se você estiver me ouvindo, sinto muito. O Dado não gosta de RPG de jeito nenhum. Eu já tentei fazer ele jogar vários. E você sabe que para fazer a ilustração, ele falou, não, cara, mas eu preciso jogar off-bound para conseguir fazer uma ilustração à altura. E ele jogou, cara. Mesmo sem ser muito fã do gênero, ele foi lá e jogou para entender os personagens, entender as piadinhas e tal. Profissionalismo. Cara, é, profissionalismo é isso. Exato, exato. Eu, quando não quero falar de um jogo, eu não falo e pronto. Eu finjo que estou ocupado porque a revista não grava. É isso aí mesmo. O Dado, não, cara. Ele foi lá e jogou, cara. Achei bonito a parte dele. E ele foi lá e mandou as ilustrações, os personagens, as inspirações, os sketches dele. E tudo que ele mandou, eu botei para os apoiadores. Ó, gente, o Dado explicou que foi assim, assim, assado e tal. E a gente vai gravar um fase secreta com ele para falar um pouco mais sobre esse projeto como um todo, como ele fez. Até porque essa não é a primeira capa que o Dado fará para a revista Jogo Velho. Então já se acostume. Esse vai ser o padrão daqui para frente. Além da Revista 13, a gente falou um pouquinho do podcast, né? Das novidades para esse ano. O Caio explicou já a interação entre as pautas. E o Edu falou também que no canal vai rolar isso. Edu, vai ter live esse ano? Estou querendo fazer. Já conversei com o Caio, conversei com você também. Vamos tentar trazer mais lives para o canal esse ano. Tentar voltar aí. Não com uma periodicidade fixa, mas vamos tentar fazer lives legais aí, cara. Tem muita coisa bacana que a gente pode explorar ainda. Mas para isso, o pessoal tem que se inscrever também, né? Tem que ir lá no YouTube. É, bota a condição. É, se não bater o número de inscritos, a gente não vai fazer não, cara. Bota a condição aí. Vamos jogar a responsabilidade para o povo da galera aí, pô. Pois é, pessoal. É o que a gente sempre fala. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha para a gente poder crescer lá. Para a gente poder ter mais notoriedade, aparecer na página dos outros para a gente poder crescer. Na página dos outros? É isso. Eu vou fazer um desafio aqui ao vivão. Se você está ouvindo esse episódio, vai lá no nosso canal, entra em um vídeo qualquer, de preferência o último que saiu, e manda Edu, eu te amo. Só isso. Só manda essa frase. Vai lá e manda. A gente vai medir o potencial da galera. Se a galera está empenhada. Vai lá e manda Edu, eu te amo. Vamos compartilhar, amor. Vamos compartilhar, amor. É isso aí. É isso aí. É isso, gente. Edu, eu te amo. Vai lá no último vídeo. Eu estou pedindo, gente, de coração. Eu nunca pedi nada a nenhum de vocês ouvintes. Nada. Nadinha. Então, estou pedindo aí. Vai lá. Edu, eu te amo. Só isso. Nunca pediu nada. Só para o cara virar apoiador, para o cara comprar revista, para o cara compartilhar os episódios, para o cara comentar. Nunca pediu nada. Mas se ele não fizer isso, o projeto fecha, gente. Não tem culpa. Entendi, entendi. Está bom, gente. Está bom. O Caio está aqui hoje, gente. Ele está aqui para botar a casca de banana. Eu estou me vingando. Ele está aqui para fazer o papel do Ítalo, para causar. É isso. Eu estou me vingando desse host aí que me atrapalha quando estou apresentando o negócio. Estou me vingando dele. E se Deus quiser, continuarei falhando nisso por muitos anos. Por último, falamos da revista Fase Secreta. A revista Fase Secreta, gente, é o meu xodó do coração. Ela eu quero que não acabe nunca. Então me ajudem. Estou pedindo mais uma coisa, tá? Vai lá, então, no apoia.se barra jogo velho. Não, gente. Estou brincando. É isso, gente. Meus recados foram dados, os feedbacks foram dados, as novidades são essas, mas não são só essas. Teremos outras coisas. A gente falou do papo secreto também, que eu esqueci de recapitular, né? Vai ser muito legal. A gente vai falar de muita coisa que não está documentada em lugar nenhum, porque a gente está conversando com a galera da antiga. Então, vão lá, apoiem a gente, vão lá ouvir o Papo Secreto, Fase Secreta, Revista Fase Secreta, Canal Jogo Velho, Podcast Jogo Velho, TV de Tudo. Esse ano é integração e exclusividade. São as palavras que definem Jogo Velho 2022. Integração de Mídias e Exclusividade. Aí o título do episódio, Caio. Não, mas é muito técnico. Como é que só se fala? É muito técnico. Integração e exclusividade. O cara vai olhar e fala, pô, isso aí é o quê? O Caio copiou ali o posteiro da faculdade dele? Que, pô... Acho que eu vou começar a vender nome aí, de que eu só sei criar nome, sem fazer mais nada da vida. Eu só sei criar nome das coisas. Integração e exclusividade. Gostei desse nome, cara. Gostei desse nome de episódio aí. Você sabe quem cresceu com isso? Chiguesato e Toy. Aí, ó. Sempre tem um gancho. Vendo aí? Ó a integração aí, ó. E vocês vão ouvir essa história no episódio de Chiguesato e Toy. Ele cresceu na vida, Caio, fazendo slogan pros filmes do Rael Miyazaki. Olha que doideira. Que demais, maneiro. É, mano. Você também pode, Caio. Vou fazer... Como é que o Edu me mandou hoje? I Believe I Can Fly. Mandei, mandei no contexto triste, mas mandei. Ah, é. Ah, é. Então é isso, minha gente. Fechamos aqui mais um Fase Secreta. Um monte de novidade. Contamos com vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. É só janeiro, hein? Abraço. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.